A volta da braba, a volta dela E fala que eu sou porra louca Vem, 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 vem deixa pra cá Vem, 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 deixa pra cá Vem, vem, deixa pra cá Vem, vem, deixa pra cá Eu vou com força Esse é o pique, bebê Eu também vou mandar pra ela, vou mandar pra ela Maravilhoso, minha vizinha, eu fico doido nessa porra Maravilhoso, minha vizinha, eu fico doido nessa porra Vem, vem, vem com força Vai, vem, 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 vem Você tá gostoso, porque eu sou porra louca Vem, vem, vem com força Vai, vai, vai com força Vai, 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 vai Tu vai, tu vai Tu vai da chavazca Qual ele virou meu vizinho, eu fico doida nessa porra Qual ele virou meu vizinho, eu fico doida nessa porra Vem, vem, vem com força, vai, vai, vai com força Vem, vem, vem com força, vai, vai com força Eu sou mais de sapato e falo que eu sou porra Vem, vem, vem com força, vai, vai, vai com força As segunda do sonho A volta dela, a volta dela, tem que tá respeitando ela Vou mandar pra ela assim, ó Mara virou meu vizinho, eu fico doida nessa porra Ficou louca, cara Afimara, ô vizinho Ficou louca Vem com força, vai, vai, vem com força, vai, vai, vem com força, vai, vai Vai, vai, vai com força, vizinho, vem com força, vai, vai, vai com força Me chama de sapato e fala que eu sou porra louca Viola, tu vai, tu vai, vai da perda, hein Tu vai, tu vai Tu vai, tu vai, 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 vai Vem, 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 vem!